Se alguém falar que pegou tubarão no rio Araguaia É claro que eu acredito E se disser que derrubou um jacaré no tapa Eu também acredito Pegar piranha é fácil Seu zelado ancho sabe Pode parar de mimimi Pegue a sua talha e pode sumir Ele diz que não pegou só porque tava calor História de pescador E se a gente voltar vai ser carinho e amor História de pescador Ele diz que não pegou o barco quase afundou História de pescador Agora vem de mansinho querendo me dar amor História de pescador É que ele será Não vem de mimimi não, hein? Se alguém falar que pegou tubarão no rio Araguaia É claro que eu acredito E se disser que derrubou um jacaré no tapa Eu também acredito Pegar piranha é fácil Seu zelado ancho sabe Pode parar de mimimi Pegue a sua talha e pode sumir Ele diz que não pegou só porque tava calor História de pescador E se a gente voltar vai ser carinho e amor História de pescador História de pescador Ele diz que não pegou o barco quase afundou História de pescador Agora vem de mansinho querendo me dar amor História de pescador Ele diz que não pegou só porque tava calor História de pescador E se a gente voltar vai ser carinho e amor História de pescador Ele diz que não pegou o barco quase afundou História de pescador Agora vem de mansinho querendo me dar amor História de pescador É que ali fera Não vem de mimimi não, hein?